Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um dos nossos conteúdos semanais. Na aula de hoje, uma aula gravada, eu vou falar para você um pouquinho a respeito de algumas configurações básicas, alguns conceitos básicos de SEO, a parte de otimização de buscas para os sites, para as páginas que você desenvolve. Essa aula aqui, ela surgiu por conta da dúvida de uma aluna lá do Primeiros Passos com o Elementor, que é a Letícia, porque ela entrou em contato comigo essa semana, tirando algumas dúvidas, e ela falou que um dos receios dela é justamente que o cliente, ele peça para ela, ou ele questione, se ela vai conseguir entregar uma página que vai aparecer nos primeiros resultados das pesquisas do Google, na primeira página do Google. Que eu acredito que essa é uma necessidade, é uma dor, que muitos clientes de páginas institucionais, de negócios locais, sites institucionais também, que eles tenham essa dor, essa necessidade, que é de aparecer nos melhores resultados do Google, nas primeiras páginas. Só que isso, a minha resposta, agora a minha opinião falando sobre isso um pouco, não é um papel 100% do programador, do desenvolvedor, não é uma tarefa que só o programador desenvolvedor vai conseguir resolver, não é um problema que só a gente vai conseguir resolver. A aparição, você chegar ali ao topo das pesquisas, ao topo dos resultados, é uma série de fatores que vai fazer com que você consiga isso, com que você consiga chegar ali nos primeiros resultados, nas primeiras pesquisas. Então, não é apenas o desenvolvimento da página e o programador, o desenvolvedor, que vai conseguir trazer esse resultado para o cliente, a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, eu trouxe essa aula para mostrar um pouquinho desse assunto, que é o SEO, que eu não falo tanto por dois motivos básicos. O primeiro, porque eu não sou especialista nisso, eu não entendo muito disso. E o segundo, que é justamente o motivo de eu não entender muito sobre SEO, que é o foco do meu trabalho, como todos vocês aí que me acompanham há mais tempo já sabem, que é o desenvolvimento de landing pages voltadas para lançamento. E por que o foco lançamento não traz tanta necessidade de SEO? Por isso que eu acabo não entendendo, não conhecendo muito, porque eu não tenho necessidade. Porque, geralmente, os lançamentos, eles utilizam uma forma de prospecção, de entrega das suas páginas, que não traz a necessidade do SEO. Primeiramente, vamos lá, vamos falar o porquê que o SEO é importante e onde que ele age na entrega das páginas. A sigla SEO, ela vem de Search Engine Optimization, ou otimização para motores de buscas, otimização de motores de buscas. E essa técnica que é o SEO, ela traz o quê? Ela traz a entrega dentro dos resultados de pesquisa. Então, a pessoa entra lá no Google, por exemplo, que é um dos motores de busca, e ele pesquisa qualquer termo, como trocar uma lâmpada, por exemplo. E aí vão aparecer vários resultados baseados nessa pesquisa que você fez. Esses resultados, eles vão estar, digamos, mais assertivos, de acordo com os termos que você utilizou, e casando também com os termos que foram utilizados dentro das páginas que ele está exibindo. Então, por exemplo, se tiver uma página lá que fala bastante sobre o passo a passo, as dicas, as técnicas de como se trocar uma lâmpada, e ela tenha uma série de palavras que estejam conectadas com a minha pesquisa, as pessoas, olhem só os fatores que envolvem, né, que acabam sendo fatores predominantes para mostrar ela no primeiro lugar, né, no primeiro resultado de pesquisa. As palavras estarem conectadas com a minha pesquisa, as pessoas acessarem aquela página e permanecerem naquela página por bastante tempo, ou seja, isso indica que a pessoa entrou e que o assunto faz sentido para ela, então ela está lendo a página, né, teoricamente, senão ela não vai entrar na página e ficar ali olhando para a página à toa se aquilo não faz sentido para ela. Então, as palavras, o conteúdo tem que ser atrativo, o conteúdo tem que ser ali importante para a pessoa, e alguns outros fatores técnicos por trás ali dos bastidores, como a velocidade de carregamento da página, porque o Google olha para isso, se a página, ela é responsiva, porque se ela não for responsiva, o Google não vai entregar bem, porque tem que ter responsividade, afinal de contas, hoje em dia, o maior número de acessos é feito através de dispositivos móveis, então a página, ela tem que ser responsiva. Então, tem vários fatores ali que, né, estão ligados com a chegada nas primeiras páginas. Então, eu diria até que o conteúdo da página, ele é mais importante do que a técnica utilizada pelo desenvolvedor, porque não adianta nada o desenvolvedor, ele fazer, como eu sempre digo, uma página muito bonita, otimizar a velocidade dela, utilizar um puta de um servidor bom, sendo que, no final das contas, o conteúdo é uma bela de uma porcaria e ninguém vai se interessar por aquilo. Então, tem que ter toda uma série de fatores conectados e bem definidos para que a página apareça. Não é simplesmente, então, o meu cliente chegar para mim e falar, Wesley, você consegue colocar minha página nos primeiros resultados do Google? Eu não posso garantir isso, porque eu não sou especialista, então eu não vou conseguir trabalhar com todos esses aspectos que eu acabei de falar, e o meu papel é desenvolver a página para ela. Então, eu não consigo garantir isso, porque o meu serviço em si, ele não garante o resultado da chegada no primeiro lugar. Ah, então o que vai acontecer? Wesley, o meu cliente não vai querer fazer a página comigo? Não, você tem que deixar isso bem definido para ele. Você fala, olha, eu não posso garantir que eu vou conseguir colocar a sua página no primeiro lugar, ou nos primeiros lugares, nos primeiros resultados, porque isso não depende só de mim. Você já mostra isso, você não fala que você não sabe fazer, até porque isso não tem muita relação você saber ou não. São vários fatores. Então, você fala, não depende só de mim. Depende de estar o conteúdo alinhado, depende de ter todo um background, todo o ambiente definido para aquilo ali, depende do tempo de vida dessa página, porque as pessoas vão acessar a página. E o fato das pessoas acessarem e continuarem ou não, vai determinar se essa página vai subir no ranqueamento, né? Então, não adianta nada você ter uma página criada ontem e achar que ela vai ter um resultado expressivo, porque ela depende de tempo de vida. Depende de tempo, de números, de resultados, para que o Google entenda que aquela página deve ou não aparecer melhor que outras. Então, tem esse detalhe também. Então, tem todo esse panorama que tem que ser levado em consideração. O que a pessoa tem que fazer, então, para ela ter um resultado melhor relacionado ao SEO? Ela tem que procurar pessoas que trabalhem focadas nisso, focadas em melhorar os resultados, e aqui vai uma palavrinha-chave, melhorar os resultados de tráfego orgânico, que é onde o SEO atua, tá? Porque hoje em dia existe tráfego pago e tráfego orgânico. O tráfego orgânico são os resultados, são as aparições das páginas, sem a necessidade de você pagar pelas plataformas. Então, por exemplo, vamos falar de duas plataformas, Google e Instagram, que são dois lugares que têm tráfego pago e tráfego orgânico. No Google, quando você pesquisa, vamos aqui para a tela do computador, só para vocês terem uma noção. E aí eu já vou até falar de alguns conceitos aqui, um pouco mais teóricos. Eu estou aqui com uma pesquisa, que eu peguei três artigos de três sites que eu considero bons para essa parte de marketing, que eu quero falar para vocês sobre o conceito base de SEO. E aqui já vamos um exemplo rápido, né? O que é SEO? E aqui nós vemos duas formas de tráfego, o tráfego pago e o tráfego orgânico. O tráfego pago é esse primeiro bloco aqui, onde eu estou circulando com o meu print aqui, onde ele mostra para a gente patrocinado. Essas três empresas, a Semrush, a Alura e a Endeavor, elas pagaram para o Google para que o Google exibisse resultados dela de acordo delas, né? De acordo com essa minha pesquisa, pagou para que o Google exibisse os resultados dessas empresas antes dos outros resultados que estão abaixo, que são resultados de tráfego orgânico. Então, esses que aparecem patrocinados significa o quê? Que as empresas estão pagando. É como se fosse um outdoor no meio da rodovia. Você paga para uma empresa colocar a tua marca, a tua propaganda naquele outdoor. É a mesma coisa. O Google tem um espacinho reservado aqui que as empresas pagam para aparecer primeiro. Isso aqui é o outdoor do Google. E as outras aqui são os pontos de localização das lojas nas ruas mesmo. Se você passar em frente, beleza. Se você não passar, você não vê. Então, não é uma propaganda que está sendo paga. Então, aqui são os resultados orgânicos. Então, aqui, daqui para baixo, onde não tem mais escrito patrocinado, agora isso aqui é resultado orgânico. Isso aqui é baseado no SEO. Esses outros aqui em cima, no Google, tem um pouco de SEO envolvido, mas não é tão primordial quanto esses de baixo. Aqui, o fato das empresas estarem pagando, então influencia um pouco mais. Ou seja, se o seu cliente quer uma garantia 100%, não dá nem para falar que é 100%, porque aqui nesse patrocinado também há disputa. Mas se ele quer uma garantia maior de que ele vai aparecer logo de cara, criou o site hoje, amanhã já vai estar aparecendo nos primeiros resultados, então ele precisa pagar. Não tem discussão. Ele precisa pagar para que ele apareça aqui, senão não vai fazer sentido, não vai aparecer de uma hora para outra. Tá bem? Então, aqui embaixo nós temos o quê? Resultados orgânicos, tráfego orgânico. Aqui é onde o SEO faz mais sentido e tem um pouco mais de ação. E no Instagram, a mesma coisa. No Instagram, você tem o quê? Vamos falar dos rios, né? Que hoje em dia é o... Acho que é a forma de consumo de conteúdo um pouco maior ali dentro da plataforma. No Instagram, você tem os rios. Quando você está passando por eles ali, você tem uma série de conteúdos entregues de forma orgânica. Só baseado o quê? No algoritmo, no seu gosto, naquilo que você consome e naquilo que você tem mais interesse no seu dia a dia. Então, ali é tráfego orgânico. O que as pessoas falam, a forma como elas abordam o conteúdo, o conteúdo em si, né? O nicho do conteúdo, ele vai fazer diferença. É como se fosse o SEO da plataforma, tá? E aí, no meio deles, tem os outdoors. Tem aqueles conteúdos que são patrocinados. Então, quando você está ali rodando o feed do Reels, né? Ele aparece um ali, patrocinado. Aquele patrocinado, ele é um tráfego pago. Enquanto os outros são tráfego orgânico, certo? Então, a gente tem essa série de fatores aí que devem ser levados em consideração. Não é simplesmente falar, olha, vou fazer teu site hoje e amanhã, daqui uma semana, ele vai estar aparecendo nas primeiras pesquisas, nos primeiros resultados, nas primeiras páginas. Não, não é bem assim que funciona. Existe uma série de fatores. Ah, Wesley, você conhece algum profissional para indicar que trabalhe com essa parte de SEO? Existe isso? Sim, existe. Existem pessoas que trabalham focadas especificamente em desenvolver todo o ambiente e alguns trabalham com desenvolvimento de site, outros não. Vai ter aquela pessoa que faz o site e já deixa tudo bem configuradinho, tudo bem definido e conhece os caminhos para fazer isso. Então, ela tem o pacote completo, desenvolve o site e organiza a parte de SEO e tem algumas pessoas que elas são apenas focadas no SEO em si. Ela vai analisar um site já desenvolvido e ela vai ver o que precisa melhorar. Olha, você precisa melhorar o seu conteúdo aqui, você precisa reformular os seus textos, essas páginas não estão bem organizadas e aí ele vai definir algumas estratégias de melhoria. Então, existem os dois campos de profissional. É igual como nós desenvolvedores. Você tem o desenvolvedor que faz tudo, desde o design até a implementação do projeto no Elementor, no Webflow, qualquer outra plataforma de Web Builder, de Page Builder. E existe também o desenvolvedor que ele não faz essa parte de design. Ele fala, não, eu não tenho esse feeling, esse know-how muito grande de fazer a parte de design, então eu preciso que venha o layout pronto, num Figma, num Photoshop, no XD, o que quer que seja, e aí eu vou implementar para você. Eu tenho conhecimento em Elementor, eu tenho conhecimento em Webflow, eu tenho conhecimento no Wix, eu vou conseguir implementar para você a sua página. Então, é a mesma coisa. Existem os dois tipos de profissionais. Ah, Wesley, você conhece alguém que faça essa parte? Sim, eu conheço. Eu conheço um cara que ele chama-se Marcelo Maffesoli, que é um cara que eu conheci num evento presencial lá da comunidade do Edu, e ele é uma pessoa que ele trabalha especificamente nessa parte de SEO. E ele trabalha também com o desenvolvimento de páginas. Então, se ele quiser pegar um projeto para fazer desde o desenvolvimento do site, ele faz o site, já deixa tudo organizadinho na parte de SEO e manda bala. Ou então, ele pode pegar um site que já existe, ver o que não está legal ali dentro daquele site, e organizar aquilo ali com o cliente. Então, também você pode fazer esse tipo de jogada. Você encontra uma pessoa parceira, e aí você sempre vai indicando ela. Você pode desenvolver o site, se o seu cliente falar assim, ah, mas eu quero isso. Então, você fala assim, beleza, então a gente vai trabalhar aqui em duas etapas. eu vou fazer para você, meu orçamento é esse aqui, o site tal, tal, tal. E aí, assim que eu terminar, você vai falar com esse cara, com esse profissional, e ele é especializado, ele sabe trabalhar com SEO, e aí ele vai fazer análise do que você tem que fazer com o seu conteúdo, com o seu texto, com a sua copy, e ele vai te auxiliar. Se precisar de algum ajuste na página, depois a gente pega, senta e faz alterações de acordo com o que esse especialista falar para a gente. Então, dá para trabalhar dessa forma. E, claro, também, você pode ver uma outra forma que fique mais interessante. Como eu disse no início, eu não sou a melhor pessoa para dar todo o passo a passo, todo o caminho das pedras aqui nesse sentido, porque eu raramente pego páginas, pego projetos que precisam de SEO. De que eu tenho lembrança, na minha cabeça, que até hoje eu peguei, acho que dois projetos, que os clientes, eles estavam focados nessa parte de entrega orgânica. A grande maioria, a maioria esmagadora dos meus clientes trabalha com tráfego pago. Então, eles pagam, por exemplo, para o Instagram para fazer os anúncios, e o Instagram faz os anúncios. E aí, depois, ele vai implementando o seu projeto em cima daquele resultado do tráfego pago. E aí, tem o outro lado dos clientes, que eu quase não pego, que são os que precisam da parte mais orgânica. Geralmente, é para site institucional, lojas de e-commerce, o que, como eu sempre disse para vocês, não é tanto o meu foco, certo? Então, beleza. Vamos lá agora. Vamos voltar aqui para a tela do computador e eu quero falar, primeiramente, para vocês sobre conceitos do que significa esse tal de SEO, ou SEO, como eu falo rapidinho ali em inglês. Então, aqui, primeiramente, do site Resultados Digitais, que é uma empresa que trabalha com a parte de marketing, é um portal de marketing em vendas do Brasil. Então, ele fala aqui, eu peguei já o destacado, que o Google me destacou na hora que eu fiz a pesquisa, falando que SEO é a sigla de Search Engine Optimization, eu trouxe esse aqui justamente porque ele mostra a sigla, né? Ou, em português, otimização de mecanismo de busca. E é um conjunto de técnicas, prestem atenção, um conjunto de técnicas usadas geralmente divididas entre tecnologia, conteúdo e autoridade. Então, aqui, ó, esta empresa, ela traz uma definição que envolve três pilares, tecnologia, conteúdo e autoridade. Ou seja, eu sou da onde? Eu sou da tecnologia. Eu não sou do conteúdo, eu não sou da autoridade, eu sou da tecnologia. Eu sozinho não consigo garantir que esses outros dois pilares vão trabalhar de forma satisfatória a ponto de deixar o SEO com bons resultados, fazer com que o SEO tenha bons resultados. Eu não consigo sozinho garantir esses outros dois pilares. Então, precisa que esses dois outros pilares aqui também estejam alinhados para que o resultado seja positivo. Perfeito? Então, não tem como eu, da tecnologia sozinho, garantir os outros dois. Então, geralmente, dividido entre tecnologia, conteúdo e autoridade, para alcançar bom posicionamento de páginas de um site no Google e entre outros buscadores, gerando tráfego orgânico. Então, aqui, é uma das definições. Não vou ler o artigo inteiro porque eu só trouxe alguns pontos-chave para vocês verem. E tem um detalhe também, existem diversas abordagens, diversos conceitos, mas vocês vão entender o foco principal aqui, qual que é. Agora, de acordo com a SEMrush, o SEO, do Português de Otimização para Mecanismo de Buscas, refere-se ao processo de melhorar o tráfego orgânico e a classificação de um site nas páginas de resultado de pesquisa em buscadores, como o Google e Bing. Todos os buscadores, eles têm esse mecanismo de SEO. Isso inclui a criação de conteúdo de alta qualidade, novamente, conteúdo de alta qualidade. Não adianta nada a minha página ser bonita se o conteúdo é uma bela de uma porcaria. Não vai adiantar absolutamente nada. Além de monitorar a integridade técnica do site. Então, olha lá, conteúdo e integridade técnica. Aqui está a parte tecnológica, novamente. Obter links de outros domínios, marcar presenças nas pesquisas locais e muito mais. Então, olha só, encontramos mais um outro ponto que faz diferença no SEO. Obter links de outros domínios. O que é esse obter links de outros domínios? Outros sites fazerem referências ao seu site. Então, como eu disse lá, o como trocar uma lâmpada. Pô, como trocar uma lâmpada pode envolver uma empresa de, sei lá, que mexe com a parte elétrica, de eletricidade. Então, sei lá, pode ser um blog de um prestador de serviço, um eletricista. Então, vamos lá, o cara tem que fazer parcerias com outros sites da tua região ou da internet inteira, o que quer que seja, que possam fazer menção a ele. Então, sei lá, ele pega e monta a parceria com uma loja que vende a parte elétrica e ele fala lá para os caras colocar um artigo, colocar um linkzinho de rodapé lá, né, nos produtos da parte elétrica, falando, olha, se você precisar de um montador, de um montador, de um profissional eletricista, temos aqui o eletricista fulano de tal e aí um linkzinho ali apontando para o site dele. Então, isso aí, né, que é um link externo, vai ajudar para caramba e ele também fazer links externos para outros sites também ajuda um pouco, tá? Então, olha lá, criação de conteúdo, integridade técnica e links de outros domínios. E esse site aqui, ele tem uma paradinha bem legal que eu achei bacana que é esse infográfico aqui de como que o SEO funciona. Então, como que o SEO funciona ali dentro da internet? site, basicamente, né, falando em poucos passos aqui. Você publica conteúdo no teu site, os bots, né, os robozinhos do Google, do Bing, qualquer mecanismo que quer que seja, rastreiam o seu site e avaliam as páginas. Então, ele vai rastrear o teu site quando ele for criado, isso também pode levar um tempo, né, então, não adianta nada você criar um site hoje e já querer que amanhã ele apareça nos resultados do Google. Às vezes demora uns dias, tá? Então, tem que ter uma paciência para esse processo aqui acontecer. Então, os bots vão analisar as páginas criadas, o Google vai indexar. O que é indexar? Colocar o teu site nos resultados de pesquisa, independente do posicionamento. Só vai colocar lá e ele vai aparecer em alguma página. Então, ele está indexando a tua página e se a sua página responder as perguntas dos usuários de forma satisfatória, ela poderá aparecer na página dos resultados do mecanismo de busca para a pesquisa deles. Então, ele indexa e conforme o conteúdo do teu site responde aquela pergunta que foi feita na pesquisa do Google, a sua página pode ou não aparecer ali dentro do resultado. Então, existe todo um processo ali, né, conceitual por trás das pesquisas que a gente tem que entender para que o nosso site ele seja bem posicionado. Senão, a gente fica ali andando em círculo achando que é só colocar o site na internet e pronto, né? Não, não é bem assim que funciona. Não é uma série de palavrinhas que você coloca ali que magicamente o seu site vai aparecer no resultado. Não, existe todo um panorama, todo um ecossistema por trás ali para que faça isso acontecer. Aí, aqui, um terceiro e último conceito. O que que é o SEO? O que que são as estratégias de SEO? Estratégia de SEO é o processo de organizar conteúdo de um site por tópicos. Isso ajuda os mecanismos de pesquisa como o Google a entenderem a intenção do usuário durante a pesquisa. Ao otimizar uma página da web por meio de tópicos e palavras-chave dentro desses tópicos você melhora a experiência do usuário. Então, por exemplo, esse blog, esse artigo que eu estou lendo aqui ele é um exemplo justamente disso aqui que ele acabou de falar. Uma estrutura em tópicos. O que que é o SEO? SEO na página, SEO fora da página, SEO técnico, qual é a importância das técnicas. Isso aqui são tópicos. Então, você estruturar dessa forma um artigo, por exemplo, vai ajudar. Ah, Wes, então quer dizer que se eu for desenvolver um site para um negócio local eu preciso estruturar o site assim em tópico? Não, não necessariamente. Mas você pode fazer a separação dos conteúdos de forma, né, digamos assim, visual que vai trazer essa mesma sensação. Por exemplo, um site que eu desenvolvi recentemente que eu mostrei nas últimas lives inclusive para um negócio local que é essa MapCred ela atende ela tem todo um atendimento online também mas é uma empresa física e eu não fiz a separação em tópicos igual está ali. É uma landing page isso aqui. Só que se você olha você percebe a estrutura ao longo da página. Então aqui está o principal da página que é o cabeçalho e depois começam os tópicos. Solistar empréstimo nunca foi tão fácil. Aqui seria um tópico para as vantagens de utilizar o serviço dessa MapCred aí descendo um pouco mais sua experiência como que é a experiência dentro da empresa com o atendimento da empresa um pouco da nossa história sobre a empresa então mais um tópico como nós podemos te ajudar então os principais serviços outro tópico e aqui embaixo uma área de contato um entre em contato um fale conosco então percebe que numa landing page também existe uma estrutura de tópico não é um textão corridão um livro escrito de uma forma corrida totalmente corrida porque existe estrutura de tópicos aqui dentro eles só não estão separados por bullet points não está uns bulletzinhos ali mas aqui existe uma estrutura em tópicos também perfeito? Então nós temos aí essa definição um pouco mais teórica um pouco mais conceitual e nós temos também aqui o entendimento de como que o SEO funciona como que ele age dentro das nossas páginas dentro do nosso do nosso conteúdo agora vamos lá vamos falar um pouquinho a respeito de o que nós né enquanto desenvolvedores podemos fazer dentro da parte técnica é claro que eu jamais ia deixar isso aqui de fora né dentro da parte técnica para deixar o nosso projeto o projeto entregue para o nosso cliente preparado para receber as técnicas de SEO ok? então vamos lá voltando na dúvida aí se o cliente pedir para mim falar para mim que ele quer se eu consigo entregar para ele você vai falar aquilo que eu já comentei que nós já combinamos aqui que você vai falar olha eu não consigo garantir isso para você sozinho pois não depende só de mim então não é que eu não consigo porque eu não sei não eu não consigo porque não depende só de mim nós vamos fazer dessa forma eu vou desenvolver o site para você eu vou deixá-lo todo preparado até onde eu posso te entregar eu vou deixar ele todo preparado para receber tudo que você precisa de SEO e aí um outro profissional que ele sabe exatamente as técnicas ele vai entrar aqui no seu site no seu painel do WordPress e ele vai ver o que tem que ser feito ele vai analisar e ele vai falar o que tem que ser feito com a análise dele se tiver alguma coisa de olha essa página não ficou legal essa estrutura vai ter que mudar aqui vai ter que mudar ali aí a gente volta para o desenvolvimento e faz mas eu vou deixar você amparado para que você consiga chegar no profissional e ele consiga te atender da melhor maneira dentro do WordPress o que você desenvolvedor vai fazer existem vários plugins que atendem as necessidades de SEO mas eu vou mostrar um aqui que eu conheço que eu sei que funciona e é o que eu entrego para os meus clientes quando necessário tá bem esse plugin ele se chama Yoast SEO Yoast SEO eu vou mostrar ele para vocês como que ele funciona então vamos lá eu tive que fazer um cortezinho aqui no vídeo só para dar uma olhadinha nas notificações do meu celular então ó a gente vai pegar aqui a gente vai instalar então um plugin chamado Yoast SEO eu falo essa pronúncia mas eu não sei exatamente ele se escreve assim ó Yoast SEO tá é um dos plugins dos primeiros que eu vi quando eu trabalhei uma vez produzindo conteúdo para blog para artigo e era o que a empresa utilizava lá e eu consegui entender bem como ele funcionava e achei ele interessante prático de se utilizar e é o que eu recomendo até hoje já vi que tem muita gente que utiliza ele ainda também então a gente vai instalar e ativar ele Yoast SEO e ele vai criar para a gente aqui um menuzinho e logo na sequência ele já traz aqui para uma primeira configuração dentro do nosso site novamente como eu não conheço muita coisa do SEO eu vou fazer a configuração mais básica e depois uma pessoa já mais especializada ela pode fazer a configuração de maneira um pouco mais avançada conforme ela tiver a necessidade então eu vou marcar aqui inicia a configuração pela primeira vez e ele vai trazer para a gente aqui um passo a passo então ele está falando aqui vamos analisar o seu site como o Google faz e colocar esses indexáveis em ação executando a otimização de dados de SEO nossos indexáveis melhorarão imediatamente os problemas técnicos sem que você precise fazer nada se você tem muito conteúdo essa otimização pode demorar um pouco mas acredite vale a pena e aí se você quiser ler um pouquinho mais você vai clicar aqui para ler então ele está falando aqui que só o fato de instalar o Yoast SEO ele já vai fazer algumas correções e algumas melhorias dentro da estrutura geral do nosso projeto do nosso WordPress para que ele fique ali mais casado para que ele fique mais atrelado com o que o Google faz então ele está falando vamos analisar o seu site como o Google faz e colocar esses indexáveis que são as páginas em ação executando a otimização de dados de SEO então ele já vai fazer uma otimização básica para mim aqui ah só fazer isso já está bom Wesley não de forma alguma tem mais uma série de coisinhas que a gente vai ver que precisam ser feitas para que o negócio funcione de forma completa então beleza vou falar aqui para ele iniciar a otimização vamos deixar ele fazer aqui e aguardar o tempo que for necessário se eu ver que demora muito eu vou fazer um piquezinho no vídeo aqui mas vamos aguardar para ver então ele está carregando a barrinha beleza já está na metade aparentemente vai ser rapidinho então vamos aguardar aqui seria legal se ele mostrasse para a gente o que ele está fazendo aqui só para a gente ter uma noção um pouco melhor mas beleza isso aí é perfumaria do jeito que está aqui está bacana vamos aguardar e assim que ele terminar a gente vai clicar aqui para continuar beleza está quase lá 75% 80% e foi finalizou então lá acredito eu que menos de um minuto mais ou menos você que está assistindo o vídeo você pode ter uma noção um pouco melhor acompanhando o tempo analisamos seu site com sucesso beleza vamos continuar representação do site um detalhe um parêntese aqui faz muito tempo que eu não configuro isso aqui então o que eu estou fazendo até para vocês terem uma noção real de como o negócio funciona é como se fosse inédito para mim porque faz muito tempo que eu não configuro esse plugin então tudo que eu estou vendo aqui já está totalmente diferente da última vez que eu fiz essa configuração então para vocês verem o quão fácil é efetuar essa configuração nos ajude aqui seu site é sobre uma organização ou uma pessoa a conclusão dessa etapa ajudará o Google a entender seu website e aumentará suas chances de obter resultados avançados então aqui você vai configurar de acordo com o nicho de acordo com o seu cliente de fato o meu site apesar de ser o meu site só de teste só das lives eu vou fazer ele de acordo como se fosse a minha página de fato então no meu caso é sobre uma pessoa porque o site é meu não da minha empresa é meu mesmo o nome do site Wesley Carçado e ele pede para eu colocar um usuário aqui que acredito que é onde ele vai você selecionou o usuário ou Wesley PSC com a pessoa que este site representa essas informações de perfil de usuário agora serão usadas nos resultados da pesquisa então aqui ele vai mostrar de acordo com os blogs os artigos os resultados que aparecerem no meu site quem que é o usuário criado dentro do WordPress que é o responsável pelo site beleza aí eu posso colocar aqui eu posso carregar um logotipo ou um avatar pessoal então vamos ver se eu tenho aqui alguma logo carregada tem tanta imagem aqui dos projetos que eu fui testando de coisa que eu subi para cliente mas eu acho que dá para a gente encontrar aqui talvez um favicon vamos ver tem a minha logo horizontal ali eu acho que vai ter que ser ela mesmo eu não sei ali eles não mostram se tem algum tamanho específico da imagem alguma proporção então eu vou colocar essa horizontal aqui mesmo e vamos ver o que ele vai falar para a gente carregou aparentemente normal parece que carregou certinho só que ele ficou meio tem um pontinho branco ali da logo ele não apareceu aqui eu sou meio chatinho com essas coisas então deixa eu ver se eu tenho outro aqui tem essa daqui que está azulzinha aqui então é ela mesmo tem o pontinho azulzinho aí ficou mais bonitinho então vamos deixar ele aqui vou salvar e continuar então beleza não falou para mim tamanho proporção de imagem aceitou aquela horizontal está show de bola você selecionou o usuário tal 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 beleza show de bola já tinha selecionado o usuário vou deixar aquele ali mesmo mas eu poderia ter alterado ali agora ele começa algumas preferências rastreamento de uso precisamos da sua ajuda para melhorar o Yoast SEO podemos coletar informações anônimas sobre o seu site isso aqui normalmente eu coloco para não rastrear porque eu não sei e eu também não quero ficar olhando a documentação para ver o que eles estão rastreando mas geralmente eles utilizam para melhoria da própria ferramenta então se você tem o costume de marcar sim tu marca sim se não coloca não eu coloco sempre não tá então eu vou deixar dessa forma aqui ele está falando de boletim informativo então são aquelas mensagens que eles ficam mandando semanal quinzenalmente eu não vou colocar meu e-mail porque eu não gosto de ficar recebendo isso aquelas newsletters né então deixei sem nada e aqui ele vai finalizar então a configuração beleza aqui agora ele colocou em inglês mas vamos tentar fazer uma tradução aqui para vocês é isso fornecendo essas informações os nossos o nosso esquadrão de indexáveis já está já consegue fazer uma boa otimização para o seu site então eles já conseguem fazer uma otimização bacana mas ainda tem mais coisa para fazer aprenda como conseguir mais né do Yoast SEO do plugin com um easy to follow que seria meio que um passo a passo um vídeo de um passo a passo fácil com perguntas que você pode fazer no Q&A que são as perguntas e respostas com os experts ou entre na Yoast Academy para você conseguir um controle gratuito do seu SEO então eles tem ali uma academia uma área de acredito que sejam de alguns conteúdos cursos gratuitos coisas do tipo você pode também entrar fazer uma assinatura ali e entender um pouco melhor do conteúdo deles ou então você pode ir para a sua dashboard que é o seu painel de controle eu vou direto para dashboard e aqui a gente vai dar uma olhadinha no que que nós podemos fazer antigamente eles tinham um passo a passo que a gente conseguiria fazer aqui a parte de configuração a primeira vez já foi feita estamos no painel vamos aqui em configurações acho que é aqui que ele vai ter mais um outro passo a passo aqui é só explicando como que a ferramenta funciona vamos fechar deixa eu ver se ele tem aqui um passo a passo para fazer ferramentas deixa eu ver antigamente ele já tinha um passo a passo para você fazer as configurações iniciais do próprio SEO beleza 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 recursos do site noções básicas acredito que eles não tem mais o passo a passo sendo guiado mas então aqui basta a gente preenchendo essas informações aqui então o que que nós como programadores desenvolvedores nós podemos fazer sem precisar quebrar muito a cabeça com a parte técnica de SEO só a parte técnica nossa de desenvolvimento vem aqui no plugin e faz o preenchimento de tudo aquilo que nós tivermos de informação do site então vamos lá recursos do site o que que a gente vai habilitar aqui análise de SEO oferece sugestões para melhorar a localização do seu texto e garante que o seu conteúdo atenda as melhores práticas então a gente vai deixar isso aqui ativo análise de legibilidade análise de legibilidade oferece sugestões para melhorar a estrutura e o estilo do seu texto vamos deixar isso aqui ativo também porque ajuda muito análise de linguagem inclusiva disponível apenas para sites em inglês não é o nosso caso então a gente não vai habilitar e aqui ele tem e até por isso que ele já não está habilitado porque o nosso site não é em inglês e aqui ele tem um insights obtenha mais insights sobre o que você está escrevendo quais palavras você usa com mais frequência quanto tempo leva para ler o seu texto e se o seu texto está fácil de ler então ele já está habilitado também então beleza creio que seja só essa habilitação ativação desses itens aqui que já estavam ativos agora vamos aqui um pouquinho mais para baixo estrutura do site marque e filtre seu conteúdo fundamental para garantir que seus ativos mais importantes recebam a atenção que merecem já está ativo também contador de links no texto conte o número de links internos de e para seus posts para melhorar a estrutura do site então lembra que eu falei um pouco mais cedo sobre links externos um outro site mencionando o nosso site os links internos do nosso site para o nosso próprio site também influenciam muito no SEO então você escrever artigos conteúdos que se conversam também traz bons resultados então isso aqui é importante também então vamos deixar isso aqui ativo isso aqui é só para o premium compartilhamento social dados do open graph permite que o facebook e outras mídias sociais exibam uma visualização com imagens e um trecho de texto quando um link para o seu site compartilhado então isso aqui é para aquelas miniaturas do facebook instagram e etc então vamos deixar ativado dados aqui também mesma coisa do slack então são as ferramentas de redes sociais que vão compartilhar o nosso conteúdo e que ele vai habilitar uma visualização mais atrativa e aqui mais ferramentas menu da barra do administrador vai mostrar um ícone mostrando rapidamente como que está o desempenho das nossas páginas acredito que ele já esteja com tudo ativado tudo que é necessário beleza então acho que a gente não precisa mexer em nada nessa parte aqui agora vamos lá noções básicas do site então olha lá nome do site Wesley carçado agora a gente começa a preencher tudo aqui nome do site alternativo use o nome alternativo do site para acrônimos ou uma versão mais curta do nome do seu site então aqui eu posso colocar por exemplo Wesley carçado desenvolvimento de landing pages e aqui eu posso colocar somente Wesley carçado beleza descrição programador e web designer isso aqui eu coloquei quando eu instalei o wordpress ele pega automático então eu vou colocar aqui desenvolvimento de landing pages aqui é só estético separador do título então quando ele for mostrar ele coloca esse íconezinho tem gente que gosta desse um que é mais compridinho fica mais evidenciado e aqui imagem do site que seria meio que uma thumbnail uma capa para o site o tamanho recomendado para essa imagem é de 1200 por 675 então aqui o recomendado aqui tenhamos uma imagem nesse tamanho mas eu só para não ficar gastando muito tempo fazendo imagens eu vou pegar uma que vou pegar uma thumb aqui que eu já tenho utilizado essa daqui por exemplo overview e configurações do Elementor e tá beleza olha lá fechou eu acredito que seja até a mesma proporção do 1920 por 1080 que é a mesma proporção de thumbnail do YouTube ele só deixa um pouquinho menor para reduzir o tamanho para reduzir o peso restringir configurações avançadas para autores por padrão apenas editores e administradores podem acessar a sessão avançado desativar isso permite o acesso a todos os usuários beleza aqui é uma questão de gerenciamento se você quer que somente administradores e editores façam uso das configurações do Yoast você desabilita isso aqui se você quiser deixar habilitado para todo mundo deixa marcado e tá show de bola e aqui é aquela questão dos dados né para melhorar um pouco a plataforma vou manter desabilitado vou salvar as alterações tem um helicóptero passando aqui perto parece ou um avião não sei e beleza e agora vamos para o próximo representação do site ele já tem algumas informações aqui seria logotipo né teria que ser um quadradinho não tenho nenhum quadradinho então vai ficar aquele ali mesmo mas então seria meio que o favicon mesmo deixa eu ver se eu tenho alguma imagenzinha mais bonitinha aqui seja quadradinha só para para ficar mais interessante ou se ele permite recortar né não permite recortar então vai essa daqui mesmo mas então o interessante é que seja uma quadradinha e aqui eu só estou fazendo isso porque é um teste né senão eu faria exatamente com a imagem correta agora aqui ó verifique seu site com diferentes ferramentas isso adicionará uma meta tag de verificação à sua página sua página inicial e você pode encontrar instruções sobre como verificar o seu site para cada plataforma então aqui eu não vejo mal algum em você próprio fazer isso aqui tá não tem problema nenhum como que você vai fazer para cada uma delas você vai clicar nesse linkzinho que tem aqui e vai seguir as instruções eu faria primariamente majoritariamente no Google ok vou fazer aqui vou tentar fazer aqui com vocês e se der no Bing tá mas eu acho que o Google é o principal depois quem for a pessoa responsável pelo SEO pode fazer nos demais então você vai clicar no linkzinho ali o do Google Search Console ele vai abrir aqui para a gente aqui ele já tem uma mensagem falando que essa ferramenta está meio que saindo de saindo de uso né mas então beleza ele está falando aqui para eu seguir alguns passos tal 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 para eu fazer o download do arquivo HTML carregar ele no meu diretório de arquivos do meu site e confirmar acessando isso aqui e verificar embaixo e tem alguns métodos alternativos eu posso adicionar uma meta tag eu posso mudar pelo DNS o que eu não recomendo porque é muito técnico dá um pouquinho mais de trabalho ou pelas outras ferramentas do próprio Google Analytics e o Tag Manager eu acho que essa daqui é a mais fácil mesmo fazer o download do HTML e carregar por lá como que você vai fazer isso aqui não tem muito segredo só que você precisa de acesso a hospedagem Wesley não tenho acesso a hospedagem como que eu faço beleza vamos lá você vai instalar um outro plugin porque você precisa ter acesso aos arquivos que é esse arquivo aqui File Manager que é o gerenciador de arquivos Calma aí que não deixou eu escrever o restante e agora eu escrevi errado File Manager Manager tá qualquer um desses dois primeiros aqui ó eles tem bastante instalações funcionam muito bem tá show de bola mas eu sempre instalo o que tem mais instalações e né que tem muita avaliação positiva pô quatro estrelas e meia é uma avaliação bacana pra mil pessoas avaliando então vou me instalar esse carinha aqui enquanto isso eu já vou fazendo o download do arquivo ó fez o download do arquivo HTML já instalei e já ativei o File Manager daí o que que a gente vai fazer cadê a pastinha dele aqui embaixo ó WordPress File Manager eu vou clicar aqui vou no menu dele principal onde ele vai abrir pra mim um navegador das pastas ó tá ele vai abrir o navegador das pastas já na pasta inicial do da minha hospedagem o que que eu vou fazer vou pegar este arquivo aqui né já tá aqui embaixo do meu download e vou carregar aqui dentro deixa eu ver se ele permite ó só de eu arrastar aqui ele já deixa então vou arrastar e vou soltar aqui ó que é pra ele jogar dentro da pasta da minha hospedagem ó lá veio pra cá agora o que eu vou fazer vou confirmar se ele foi realmente carregado acessando esse link mostrou pra mim aqui não deu nenhuma mensagem de erro mostrou isso aqui que é o do Google Verification então tá certo e agora eu vou marcar aqui e vou clicar pra ele verificar pra mim eles recomendam essa opção aqui como método recomendado ó lá deu certo por quê? porque dessa forma você carrega o arquivo e o arquivo já tá lá imediatamente das outras formas através da hospedagem do DNS do domínio através da verificação das outras ferramentas pode levar um tempo até que eles consigam propagar o reconhecimento agora pelo arquivo HTML é imediato porque você colocou o arquivo o arquivo tá lá então por isso que eles recomendam dessa forma você precisa de acesso aos arquivos mas né é a mais rápida mais assertiva então beleza coloquei né então se você não quiser instalar esse plugin você pode acessar o painel de controle e o gerenciador de arquivos e carregar o arquivo aqui que dá na mesma e ele já então verificou pra mim agora vamos lá tá tá ele pediu pra eu colocar o código então peraí calma aí calma aí já foi verificado deixa eu ver se ele entrega pra mim um código eu acabei esquecendo de ver isso verificar outras propriedades verificar a lista é ele não me deu um código de verificação talvez seja esse mesmo código aqui ó vamos testar com isso aqui vamos ver então eu abri o arquivo e peguei o código que tava lá o código de verificação não é válido utiliza apenas letras e números talvez seja isso aqui então vamos salvar as alterações e ver se ele mostra alguma confirmação pra gente aqui deixa eu atualizar a página e ver se ele mostra se deu certo ou não não mostra vou considerar que seja isso mesmo obtenha o seu código a não ser que seja esse token aqui que ele tá falando né ó vamos ver aqui no search console então cliquei ali adicione uma nova propriedade não tá falando nada então beleza vamos tentar colocar isso aqui vai wesleypsc.dev.br e aí vocês vão acompanhando aí galera vamos ver verificando propriedade selecionar agora ele tá falando pra eu fazer com outro de outra forma vamos verificar vamos verificar depois vamos ver se ele aparece aqui wesleypsc.dev é não eu acho que isso aqui não vai ter necessidade de fazer eu já fiz a verificação ali e coloquei o código aqui então pode ser que esteja certo bom vamos ver isso aqui também claro né um profissional de SEO ele vai saber exatamente como fazer essa parte aqui essa etapa vamos ver se o do Bing é tão fácil quanto o do Google e a gente já faz também quer mais usuários para o seu site obtenho informações vamos precisar entrar com uma conta provavelmente aqui ele já não tá falando tanto como a gente pode fazer vamos ver eu vou entrar com a minha conta do Google e se der certo a gente já faz imediatamente se não a gente vai deixar só o do Google mesmo que foi o que se mostrou mais fácil insira o URL do seu site wesleypsc.dev .br vamos ver se ele vai rolar já verificado no Google Search Console você pode importar os dados também vamos ver vamos ver se ele funciona dessa forma então ó fiz a configuração no Google vamos tentar importar para cá vamos ver se vai dar certo ah já me liguei no que aconteceu na hora que eu fiz a primeira por aqui eu percebi agora por causa da fotinha da conta eu fiz linkado nessa conta e na hora que eu cliquei aqui no console ah não foi para mesmo então ignora 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 que não foi o que eu pensei não tá vamos ver então se ele vai rodar aqui no Bing importando não encontrou então aparentemente aquele método que eu fiz pelo que eu estou entendendo aqui ele não rola não rola 100% vamos ver vamos ver se vai dar certo limite máximo para o número de sites registrado neste domínio não entendi não verifiquei nenhum ainda isso que eu falo que a pessoa saber especializada como fazer é melhor limite máximo atingido para o número de sites registrados neste domínio adiciono seus sites e suas ferramentas webmaster do Bing não entendi não não está deixando importar porque não tem nada lá e aqui está falando que eu não consigo fazer por aqui porque já atingiu o número máximo para este domínio alguma coisa deu errado aqui galera Bing places Bling não não foi não foi não foi não foi adicionar verificar site verifique sua URL ignorar verificar mais tarde é o do Bing não rodou muito legal não galera não rodou muito legal não diferenciar credenciais uma conta não é então vou deixar somente do Google mesmo e vamos vamos embora vamos ver se se dá certo se não der certo a gente tenta descobrir o que que pode ser mas como ele não deu nenhum erro acho que está certo então aqui vamos lá determine como sua página inicial deve aparecer nos resultados da sua pesquisa e nas mídias sociais isso é que as pessoas provavelmente verão quando pesquisarem o nome da sua marca você pode determinar o título e a descrição da página de posts editando a página de posts diretamente isso aqui está aparecendo porque aqui no menu configurações leitura eu tenho que definir qual que é a página principal tem algumas coisas não acontecendo como deveriam mas ele não localizou como a página inicial que já está configurada aqui ele está falando que a minha página é a página de posts ah tá entendi então aqui a minha página principal ele vai deixar eu editar essas informações aqui então aqui nessas configurações que a gente vai ver daqui a pouco então por enquanto a gente vai deixar aqui não tem nada para a gente mexer vai mexer lá dentro dela beleza aqui está falando dos posts então o que eu posso colocar o que eu posso configurar aqui entra a parte um pouco mais técnica como que a pessoa de SEO vai achar melhor colocar e aqui também na parte de aparência que são aqui as imagens e outra também só está disponível com o premium então aqui no básico eu deixaria da forma que está aqui o título do post o nome da página o separador e o título do site que é o normal então ele vai aparecer o título do post o separadorzinho e depois o nome do site e a meta descrição a pessoa que for fazer as configurações vai escrever aqui se ela prefere colocar um texto fixo um texto fechado ou se ela vai colocar uma variável dos títulos ou do próprio post do próprio site então a gente deixa isso aqui sem nada mesmo na parte das páginas mesma coisa na parte dos formulários mesma coisa e landing pages também posts páginas forms e landing pages são todos a mesma coisa eles são todos iguais dentro do WordPress o Elementor é que faz uma diferenciação ali dentro mas aqui é tudo a mesma coisa e depois a parte de categorias e tags que também segue a mesma estrutura a gente não precisa fazer nada na parte avançada a gente pode dar uma olhadinha aqui mas só para ter uma noção do que ele mostra mas eu acredito que não seja necessário fazer nenhuma mudança porque ele já vem com tudo pré-configurado naquele passo a passo inicial ele já fez uma varredura no meu site já deixou várias coisas prontas então é só a gente passar dando uma conferida ver se não perdeu nada e aí você configura caso você sinta falta se não deixa o pau torado desse jeito aqui mesmo e está show de bola então aqui na parte de arquivo do autor de data também ele já vem com tudo bem definidinho tudo a mesma estrutura que a gente viu aqui em cima na parte dos conteúdos então não tem muito segredo é só passar dando um double check mesmo dando uma conferidinha e está show de bola página de mídia ele pergunta se você quer ativar página de mídia eu recomendo você deixar isso aqui desabilitado por quê? senão ele vai criar uma página onde os usuários externos eu acredito que seja isso pelo que ele está falando consigam ver todas as mídias carregadas do teu site não acho interessante então deixa do jeitinho que está aqui mesmo e está show de bola desabilitado e a parte de feed RSS que são aquelas partes de gerenciamento de conteúdo automático de disponibilização de conteúdo automático isso aqui também tem que ser feito por quem manja do negócio não adianta a gente querer meter o dedo se a gente não manja então vou deixar dessa forma aqui mesmo e aí beleza já tínhamos salvo as configurações agora está ok está certo agora a segunda etapa que eu quando eu instalo o Yoast eu passo para os meus clientes normalmente isso acontece quando o cliente ele vai criar posts então ele vai escrever alguns artigos ele vai ficar ali alimentando o site com alguns artigos periodicamente o que você vai fazer? você vai falar para ele olha o desempenho do seu SEO vai depender do que você vai colocar aqui dentro dos artigos então vamos lá eu vou vou deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui eu vou deixar esse artigo Lorem Y mas se bem que se eu não não vamos pegar um aqui o que é SEO vamos pegar um conteúdo real para vocês verem o que o que o Yoast ele recomenda para a gente eu vou pegar um da Rock Content e vamos lá vamos fazer uma cópia disso aqui descarada mesmo só para vocês entenderem então ele está lá o seu cliente está lá criando o conteúdo dele e ele vai então começar a colocar as informações então olha lá aqui na verdade esse segundo bloquinho opa esse segundo bloco aqui ele é um resumo que eu acredito que ele não está habilitado aqui ele não está habilitado aqui aparecendo então para aparecer aquele resumo isso você pode colocar ou não você vai vir aqui em opções de tela e vai habilitar isso aqui resumo aí ele vai aparecer aqui embaixo que é uma pequena descrição opcional do conteúdo do post mas pode ser que isso aqui mais confunda a cabeça do teu cliente do que ajude então você analisa bem se você quer deixar isso aqui ou não e aí você ainda pode fazer até isso aqui clique e arrasta esse bloco e deixa ele aqui no comecinho que aí o negócio fica um pouco mais organizado para ele e aqui é onde ele vai colocar o conteúdo de fato então vamos lá vamos copiar esse conteúdo aqui eu vou copiar ele dessa forma mesmo vou trazer até só até aqui embaixo e vou colar tá beleza não trouxe as imagens as imagens deixa quieto mesmo porque aqui eu dei um ctrl c ctrl v diretão então não ia vir mesmo as imagens mas está show beleza tá belezinha então ó temos título descrição resumo e temos o conteúdo aqui dentro tá com links com destaque negrito com listas bullet points títulos e subtítulos show de bola agora o que acontece ó quando a gente instala o Yoast SEO ele já habilita para a gente ó esses dois marcadores aqui na lateral onde ele vai fazer uma avaliação deste conteúdo deste conteúdo em cima do SEO que é a parte mais técnica e da legibilidade do conteúdo se essa legibilidade está boa ou não e aí ele vai marcando aqui como se fosse um semáforo vermelho é ruim verde é bom então a gente tem que ficar atento e aqui ele está cinzinha significa que ele não conseguiu identificar ainda tá e ó aqui a legibilidade ele já fala para a gente que precisa melhorar pô Wesley mas e aí como que eu vou saber o que eu tenho que fazer para melhorar isso aqui aí que entra a ajuda do plugin aqui embaixo ó ele tem uma área do Yoast SEO e por que que ele ainda está marcando indisponível aqui no SEO porque a gente não configurou nada então ele está aqui ó frases chave de foco o que que você tem que fazer pegar uma frase que seja a chave do artigo então o que que é o foco desse artigo aqui basicamente o que é o SEO então você pode pegar isso aqui por exemplo e colocar nessa frase de foco aí ó o SEO já apareceu para ok já não está nem vermelhinho está laranja beleza ah Wesley eu posso colocar o título pode colocar o título também é uma forma de se utilizar Wesley qual dos dois que é melhor porra desculpa mas aí eu não consigo falar para você porque eu não manjo de SEO nesse nível que foi o que eu falei para vocês então eu não consigo dar esse nível de dica porque aí já é uma coisa um pouco mais técnica a pessoa que trabalha com SEO que ela já está mais ligada com os textos com a escrita ela sim vai saber o que que é melhor para essa parte aqui mas você pode falar para a pessoa essa explicação que eu estou dando na aula olha aqui na frase de foco você vai pegar uma frase que consiga dar um escopo geral do que que o seu artigo está falando como por exemplo que eu tinha colocado o que é SEO né então isso aqui é o objetivo geral deste né deste artigo aí ele tem aqui um obtenha frases chave relacionadas se não me falha a memória o Yoast ele não deixa você colocar mais de uma frase na versão gratuita você teria que ter a versão paga para colocar várias frases para você poder habilitar aqui clicando aqui ele vai pedir para você fazer login então ele tem uma parceria com o Sem Rush e aí provavelmente ele vai fazer uma análise do seu texto não vou fazer essa parte porque já é uma coisa um pouquinho mais avançada se você quiser eu recomendo que você faça isso aqui para você entender como a ferramenta funciona aí descendo aqui embaixo ele fala pré-visualização do Google como que o Google vai exibir esse artigo caso ele seja exibido nos resultados de pesquisa eu quero pré-visualizar só para eu entender como que ele vai aparecer para dispositivo móvel ou para computador na pesquisa isso aqui é para você entender como que ele está aparecendo nos dois dispositivos e você saber o que está mostrando para os usuários então beleza forneço uma metadescrição editando a amostra abaixo então aqui você pode colocar a metadescrição que pode inclusive ser igual o seu resumo porque é o que vai aparecer aqui nesse cardzinho então a metadescrição você já pode colocar aqui o resuminho olha que bacana então ele já fica dessa forma ou então aquilo que eu comentei naquela tela anterior da configuração que tinha esse campo metadescrição a pessoa que for fazer a análise de SEO ela pode falar não o melhor aqui no seu caso é deixar um texto fixo que vai ser definido naquela tela para sempre falar sobre o site confira sempre os melhores conteúdos sobre marketing digital e desenvolvimento de landing pages exemplo aqui só para vocês verem então esse texto aqui vai aparecer em todos os artigos para a pessoa ter uma noção do que é o site e não apenas o artigo então aqui quem vai saber falar é a pessoa que manja de verdade do SEO tá beleza agora aqui ele vai ter mais algumas opções análise do SEO beleza então ele está mostrando aqui para a gente o que eu posso fazer para melhorar essa minha pontuação aqui o ideal é que você consiga deixar isso aqui os dois verdinhos tá porque aí você tem um resultado tanto de SEO quanto de legibilidade bons a chance de dar um resultado satisfatório para o seu cliente é muito maior por enquanto aqui está medião está em cima da corda bamba então beleza vamos ver o que eu posso fazer eu posso melhorar a distribuição de frases chave você distribuiu uniformemente sua frase de chave de foco por todo o texto então ele vai falar para mim só com a versão premium eu não consigo ter essa métrica com a versão gratuita então aqui por exemplo essa frase já dá para a gente só que já dá para a gente ter uma noção pelo que ele falou essa frase ela tem que aparecer diversas vezes no meu texto então eu vou colocar aqui ela diversas vezes escrito assim o que é SEO e colocar ela diversas vezes não não é isso que você vai fazer isso aqui é uma baita de uma gambiarra e fica até feio esteticamente para o texto mas ao longo do texto você tem que colocar isso então por exemplo SEO é uma das principais estratégias do marketing digital beleza o que eu poderia aqui afinal quem não deseja aparecer nas primeiras posições de busca do Google lá estão os links mais visualizados para lá então se você não sabe o que é SEO continue lendo para entender as técnicas pronto aqui apareceu a frase foco então a frase chave então é isso aqui que você tem que fazer a nível de escrita a nível de técnica de SEO dentro do seu texto isso é um dos pontos por isso que eu estou falando que envolve muita coisa então isso aqui essa frase ela tem que aparecer diversas vezes você pode também colocar ela em negrito marcar aqui em cima em negrito para ela ficar com mais força com mais destaque então tem vários detalhezinhos que vão influenciando no SEO da sua página então beleza vamos continuar vendo aqui atributo alt da imagem nenhuma imagem encontrada nessa página ou seja adicione alguma eu preciso de imagens aqui para deixar o meu texto mais dinâmico então eu vou colocar uma mídia aqui vou pegar da minha biblioteca de imagens mesmo só para para encher linguiça literalmente então vamos pegar umas imagens aqui de baixo deixa eu ver o que eu consigo aqui vou pegar essa horizontal aqui que fica mais bonitinha aqui tal beleza aí ele fala do negócio que é o atributo alt da minha imagem o que é o atributo alt? se essa imagem tiver com algum problema tiver corrompida quebrada perdeu o arquivo alguma coisa ele vai mostrar um texto então eu posso colocar aqui ó esse texto alternativo então dentro das imagens precisam ter esse texto alternativo o que que poderia ser isso aqui? ah é uma descrição dessa imagem aqui descreva a finalidade da imagem ah então aqui ó quatro médicos ou então você pode colocar isso aqui ó você pode colocar o texto por exemplo vamos imaginar que essa imagem aqui ela seja de SEO né é gráfico é mostrando o resultado positivo de uma página com SEO bem aplicado 97% de conversão dos acessos né exemplo pronto tem um atributo alt nessa imagem você não está enxergando mas tem um atributo alt e aí isso já melhora olha lá já sumiu daqui ó já sumiu daqui aquele baletezinho vermelho tá aqui embaixo ó imagens bom trabalho então isso vai melhorando a pontuação do nosso né do nosso projeto links externos nenhum link interno aparece nessa página adicione alguns links então eu poderia vir aqui por exemplo aí colocar a otimização de sites venho aqui coloco um link para uma das páginas de dentro do meu próprio site vamos pegar um link de uma delas aqui ó vamos pegar aqui ó da página Info Wesley que eu fiz em uma das das lives com vocês então aqui ó feitas os buscadores vamos colocar o link aqui ó coloquei aqui e dei um ok beleza então aqui é um link interno tem vários links mas são todos links externos agora eu acabei de fazer um link interno vamos ver ó ó sumiu daqui também ó links de saída bom trabalho que são os links para outros lugares links internos você tem links internos o suficiente bom trabalho e conforme eu vou colocando mais links ele vai melhorando ó tamanho da meta descrição essa meta descrição que eu coloquei ó ela é muito pequena olha só ele tá falando pra mim o que eu preciso fazer ó a meta descrição é muito pequena menos de 120 caracteres há 156 caracteres disponíveis então eu posso fazer aquilo que eu falei ó posso pegar o resumo e colocar aqui na meta descrição e aí vamos ver o que ele vai falar pra mim ó tamanho da meta descrição a meta descrição agora excede 156 caracteres então eu preciso colocar algo dentro de 156 caracteres ó ainda tá excedendo é um conjunto de técnicas de otimização para sites para lá com o objetivo de melhorar o posicionamento orgânico ainda tá excedendo tá excedendo 156 caracteres para otimização de sites caramba o quanto é 156 caracteres uma estratégia aí conjunto de estratégias para otimização de sites aí beleza ó lá ficou verdinho aqui da meta descrição tem um meio que um validadorzinho aqui né do tamanho dela então tá legal tá show de bola agora aqui ó densidade da frase-chave a frase-chave em foco foi encontrada 23 vezes o máximo recomendado é 17 vezes para um texto deste tamanho então se eu colocar muitas vezes aquela frase o que é SEO ele vai ficar muito pesado então assim a pessoa pode começar a ficar muito causa monotonia né porra toda hora tô vendo esse o que é SEO o que é SEO o que é SEO então fica uma coisa muito pesada então eu também não posso exagerar na mão então o que eu vou fazendo aqui eu pego e vou retirando então aqui ó o que é o SEO eu posso mudar entenda as estratégias de SEO posso colocar assim aí aqui também ó o que é SEO local posso colocar aqui ó aprenda SEO local conheça SEO nas redes sociais SEO on page SEO off page tirei 4 tinha 23 quanto que ainda tá aparecendo aqui ó foi encontrado 23 vezes remover o destaque ah ele destaca ó ah legal então ele tá pegando a palavra ele tá pegando a palavra SEO então ó então a gente vai ter que a gente vai ter que tirar as palavras entenda as estratégias como dominar a técnica você pode ir substituindo por outras palavras ó entenda o conceito qual a história como começar uma boa estratégia de SEO pode deixar aí você tira aqui ó on page off page como funciona o SEO técnico pode colocar aqui só nas redes sociais experiência do usuário inteligência artificial cases curso de SEO pra não ficar legal ó cases reais por exemplo e aí você vai mudando ó ó já sumiu daqui a densidade ó cadê densidade 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 frase chave de imagem link de saída imagem frase chave na introdução densidade a frase em chave foco foi encontrada 13 vezes isso é ótimo então tá uma quantidade boa não excedeu as 17 que era ali o o máximo recomendado né agora aqui ó frase chave nos subtítulos use mais vezes a sua frase chave ou sinônimos dela nos subtítulos H2 e H3 então eu tenho que usar ela um pouquinho mais aqui ó então eu tinha 13 então ainda tem 4 né estratégias de SEO então nos subtítulos eu vou deixar ó olha lá já sumiu como eu tinha um subtítulo só já coloquei naquele ali já sumiu já ficou legal e ó olha só já mudou pra verdinho SEO bom largura do título o título de SEO é maior que o limite visível tente encurtá-lo então esse título aqui ó tá muito grande ó o que é SEO Search Engine Optimization o guia completo para você conquistar o topo do Google posso só mudar isso aqui como conquistar o topo do Google ainda está maior que o visível aqui ó aqui é o visível ele está extrapolando o mobile está extrapolando o mobile então o que é SEO como conquistar o topo do Google posso trocar tirar essa sigla o que é SEO entenda como conquistar o topo do Google e aí pronto ó olha lá deu certinho o que é SEO entenda como conquistar o topo do Google Wesley Carçado e aí beleza aqui ele está marcando que é maior que o visível mas sei lá talvez por conta disso aqui ó talvez por conta do título do site olha lá era isso mesmo o título do site está ferrando tudo porque o título do site por conta daquilo que eu defini lá na configuração inicial ó estava muito grande então eu posso colocar só assim ó e aqui eu também posso colocar uma variável ó título não título é o título do texto separador categoria primária é pensei que pudesse ter aquele nome curto do site não tem então fica só assim ó olha lá pronto ó tudo verdinho na parte de SEO aí tem também a parte do conteúdo estrutural cadê 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 a parte de escrita quero ver a parte de escrita onde ele mostra pra gente adicionar frase chave ó que eu tinha falado que eu posso adicionar outras chave frase ó mas só que é só na versão paga análise premium de SEO também conteúdo estrutural não cadê ele mostrava a parte de aqui ó na guia você muda na guia falei que mudou aqui embaixo ele mostrava agora tem a guiazinha aqui em cima agora vamos organizar a legibilidade legibilidade aparentemente está tudo certo eu só tenho dois problemas distribuição de subtítulos uma seção do seu texto é maior que 300 palavras e não está separada por nenhum subtítulo então aqui o ideal é que eu faça mais separações então aqui por exemplo eu poderia colocar um outro subtítulo aqui ó estatísticas de SEO lembra do detalhezinho lá de colocar a palavra nos subtítulos e aí eu coloco aqui um H3 ó ó lá beleza já separei ó com menos de 300 palavras já ficou legal agora aqui ó palavras de transição somente 16.7% das suas frases contém palavras de transição o que não é suficiente o que que é palavra de transição vamos olhar aqui o que que ele fala né ó conheça as palavras list of transition words tudo bem que aqui está em inglês né mas ó ele tem aqui ó português vamos ver então português então aqui ó palavras de transição em português pois contudo por causa de em suma então aqui ó tem poucas dessas palavras boa Wesley mas aí eu tenho que fazer um puta de um curso de português não não é isso é porque aqui ele está mostrando para a gente o que que deixa o texto mais dinâmico mais leve isso aqui é legibilidade ah Wesley mas o SEO está bom cara mas a legibilidade é o que vai garantir um dos pontos lá de trás que eu falei para vocês que o usuário permaneça na página que ele consuma este conteúdo então não adianta nada o SEO está bom você conseguir ali burlar o robô do Google mas os humanos que são os mais importantes para o nosso conteúdo eles não vão ser bem afetados então a gente tem que também preparar isso aqui então a gente tem que organizar um pouco mais o nosso conteúdo isso entra na escrita por isso que quem escreve o conteúdo também tem que ter esse entendimento por isso que o especialista em SEO é importante nessa jogada porque ele vai saber exatamente como dar um treinamento para as pessoas escreverem bem esse texto então isso é legal então ó lá tudo bem que aqui já está laranjinha já está bom a carinha não está triste mas ela também não está feliz então aqui o ideal é que você consiga melhorar isso aqui então ó é nisso tudo que mira então vamos ver aqui algumas palavrinhas que a gente pode tentar inserir contudo em suma então vamos ver ó em suma é nisso tudo que mira uma estratégia de SEO SEO também é parte do SM que engloba outro tipo de inclusive a criação dos anúncios SEO é SEO né portanto palavra de transição não portanto não é SEO contudo é SEO contudo são apenas estratégias orgânicas não envolvem compra de mídia por isso tá então beleza vamos ver é isso significa não isso significa não apenas ter o melhor conteúdo mas também oferecer boa usabilidade conquistar autoridade no mercado e proporcionar uma boa leitura das páginas ao Google cadê por causa de Paraná Paraná beleza ó mas já tá aumentando ó já tá aumentando ele não fala o quanto ele não fala o quanto que eu posso né utilizar mas ó então ou então também seu site blog loja virtual se torna mais conhecido ganha autoridade no mercado recebe mais visitantes aumenta as chances de conversões é vamos ver mais algumas coisas que a gente pode sabe o que é melhor você consegue tudo isso sem investir em mídia com base em otimizações para melhorar a experiência dos usuários nesse dia completo vamos abordar os seguintes todos é aí tem aí tem que analisar o texto mesmo com bastante né com bastante detalhe para você conseguir perceber né ó por isso que engloba todo tipo de mídia trarã 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 é aí teria que olhar o texto com bastante detalhe mesmo aí eu acho que já não vale a pena fazer ah mas ó já melhorou a legibilidade ah tá é eu não tinha reparado que ele tinha ficado agora verdinho né mas ó lá agora ele já entrou como melhoria né tem os problemas melhorias e bons resultados então aqui quando tem melhoria tá legal a maioria das coisas são resultados bons e aqui só tem uma melhoria então aqui fazer isso aqui ficar um pouquinho melhor já ajuda bastante e eu não sei porquê mas ó ele ficou verdinho ele tava laranjinha com alguma coisa que eu mexi aqui que eu fiz que eu acrescentei ele já ficou verdinho então ó lá legibilidade e SEO ficaram bons e é o que eu falo pra vocês eu não sou uma pessoa que eu entendo de SEO mas só que seguindo isso pô o plugin tá aqui falando pra mim tudo o que eu tenho que fazer não tem segredo é fazer então não tem segredo aí é legal também a gente definir uma imagem destacada né pra pro post pro blog porque aí cada artigo né vai ter uma imagem bonitinha lá pra ser compartilhada destacada pelas pessoas vou colocar essa daqui também ó a gente vai definir uma imagem destacada ó lá aí o Google vai mostrar ó a imagem destacada especialmente se for no mobile né e aí tá show de bola aí também dá pra você melhorar aqui ó a parte de dados estruturados é o tipo de página só pra você melhorar isso aqui pra ficar bem configurado né pra ele entregar isso aqui de forma mais assertiva e na parte social ó você pode também configurar as imagens de compartilhamento então aqui ó no Facebook eu vou selecionar a imagem de compartilhamento e aí claro também né cada uma dessas ferramentas cada uma dessas plataformas tem os seus tamanhos e aí o ideal é que você ou a pessoa que vai fazer o blog que vai fazer o artigo ela saiba né o tamanho da imagem correta isso normalmente o pessoal de design né que faz essa parte aí já conhece um pouco mais e aí você deixa tudo configuradinho que tudo vai caminhar pra um bom resultado aqui na parte do social é que eu atualizei a página mas também tem ó a parte de título e descrição onde você pode colocar ó título do post vai aparecer bonitinho aqui ele não tá mostrando uma prévia né ele poderia mostrar uma préviazinha pra gente ter uma noção melhor de como que vai aparecer né mas opa título do site não título beleza beleza aqui ele poderia colocar uma prévia né pra gente ver né descrição do facebook título do site por exemplo então título no título e a descrição no facebook o título do site no twitter a mesma coisa título e título do site na descrição e aí ele vai compartilhar e aí ele vai compartilhar dessa forma nessas redes sociais acho que o do facebook vale pra facebook não sei se o instagram tem alguma forma de compartilhamento desse estilo aqui mas acho que o whatsapp também vai pegar daqui então definindo essas imagens as imagens vão aparecer lá nos compartilhamentos então é importante definir essas imagens na guia social e definir a imagem destacada também pra deixar tudo nos trinques beleza e essa daqui é a parte que nós podemos passar para os nossos clientes mostrar isso aqui fazer uma espécie de treinamento eu costumo fazer isso quando os clientes pedem eu gravo isso aqui que eu gravei pra vocês é como se eu estivesse dando um treinamento pros meus clientes mas agora eu tô passando pra vocês como meus alunos mostrando pra ele tudo que ele tem que fazer então é claro que aí no caso eu pego por exemplo uma vez eu fiz isso pra uma advogada eu peguei alguns artigos de um órgão lá que fornecia alguns artigos eu peguei montei um post pra ela no site e falei olha você vai fazer isso isso e isso tenta deixar esses dois aqui verdinhos no mínimo no mínimo no mínimo laranja pra que você tenha uma entrega boa dos seus artigos se não esse seu blog aqui você vai estar alimentando ele à toa pra nada porque não vai adiantar muita coisa então é legal a gente fazer esse tipo de explicação pros nossos clientes e aí você consegue entregar é o que eu disse você não vai garantir que o site da pessoa vai aparecer no topo do Google mas pelo menos você entrega toda a estrutura necessária que tá no teu alcance como desenvolvedor pra que ele coloque as informações pra que o site dele apareça no primeiro lugar do Google e aí você consegue transpor então aquela né aquela dúvida do seu cliente aquela indagação do seu cliente lá do início de e aí você consegue colocar meu site no Google no primeiro lugar do Google você consegue transpor dessa forma aqui mostrando pra ele o que que você pode mostrando quem são as pessoas que precisam estar junto no processo pra resolver o BO e aí ele consegue então chegar no resultado que ele espera sempre dessa forma o legal é você ser sincero com o teu cliente eu sempre falo isso pra vocês sejam sinceros consegue colocar o site no primeiro lugar do Google não consigo porque não depende de mim sinceridade olha não consigo porque não depende de mim é assim assim assado que funciona dessa forma com essas pessoas você vai conseguir o resultado e aí pronto dificilmente o seu cliente vai falar ah então eu não quero a não ser que eu fale ah não então beleza eu vou procurar uma pessoa que faça porque eu preciso de tudo em uma tacada só aí é outra história mas eu te garanto que não é isso aqui que vai deixar você sem cliente tá porque eu nunca fiquei sem cliente eu não faço isso raramente eu faço isso que eu mostrei pra vocês pra vocês terem uma ideia então não vai ficar sem cliente por conta desse ponto não beleza meus queridos espero que vocês tenham gostado desse conteúdo espero que isso aqui tenha ajudado você de alguma forma e se você ficou com alguma dúvida deixa no comentário do vídeo aqui ou manda pra mim lá no meu direct no instagram eu tento te ajudar de alguma forma e não deixa de curtir esse vídeo aqui não deixa de se inscrever no canal pra dar aquela força pra você ser notificado também quando sair conteúdo novo e se você lembrar de alguma pessoa que pode precisar desse conteúdo fala pô isso aqui pode ser legal porque o cara tava precisando a pessoa teve um cliente que falou de SEO manda pra pessoa manda pra ele ver isso aqui pra ele entender um pouquinho mais sobre esse assunto dentro do Wordpress e só pra não esquecer tava esquecendo de um último detalhezinho essas mesmas configurações que eu fiz aqui dentro do post elas também podem ser aplicadas aqui dentro das páginas ok então por exemplo eu faço a página dentro do Wordpress dentro do Elementor mas eu posso vir aqui na edição dela não é no editar com o Elementor eu posso vir aqui na edição dela e também ó conferir os mesmos pontos os mesmos pontos tá então eu confiro tudo que tiver bonitinho aqui de SEO tudo que tiver legal de legibilidade olho ele faz a análise do conteúdo ali dentro também olho aqui o que que tá faltando entro no Elementor vou lá corrijo volto aqui o único inconveniente é que você vai ter que abrir o Elementor corrigir e aqui dentro eu faria dessa forma tá eu abriria o Elementor numa guia nova alteraria o que precisasse alterar voltaria aqui e atualizaria a página pra ele fazer uma nova leitura da página no Elementor e aí ele te mostrar o que que precisa ser corrigido vamos fazer um exemplo rapidinho aqui ó aqui que eu preciso tamanho de chave meta descrição atributo alt da imagem as imagens dessa página não possuem um texto alternativo puto dura que essa página deve ter imagem pra cacete essa imagem essa página deve ter imagem pra caramba vamos lá atributo alt título ixi as imagens tá lá pra baixo puta merda não vai rolar o fazer aqui agora mas enfim é isso aí que eu acabei de falar pra vocês você pode vir e fazer toda essa configuração aqui dentro do Elementor salva tua página volta pra cá e atualiza fechou de legibilidade tem alguma coisa que eu posso melhorar palavra de transição nenhuma das frases contém palavra de transição então vamos colocar uma aqui é que eu coloquei tudo isso aqui tudo lore em y então não vai ter mesmo legibilidade nesse texto quais são as palavras de transição em português mesmo vamos colocar uma aqui contudo então vamos aqui lore em y com tudo contudo beleza colocamos uma palavra de transição vamos ver se ele vai identificar Elementor salvando beleza vou atualizar vamos ver se ele pega um percentualzinho mesmo que seja baixo olha lá pegou então ele consegue fazer a leitura do Elementor também então observe isso aqui veja o que precisa ser modificado do SEO faça as configurações também e aí só correr pro abraço então como o nosso foco aqui geralmente é Elementor eu não podia deixar de mostrar isso aqui pra vocês era meio que óbvio é só você clicar nas páginas e editar elas mas tá aqui também então dá pra você fazer as mesmas configurações beleza então agora definitivamente vou ficando por aqui novamente espero que você tenha gostado não deixe de curtir compartilhar e se inscrever no canal qualquer dúvida comentário ou Instagram espero ver vocês aqui na semana que vem se Deus quiser com live agora tá ficando tudo legalzinho aqui já colocamos uma cortina já tá melhorando um pouquinho a acústica do escritório tô tentando ver aqui como que fica melhor o cenário pra gente chegar num cenário bem bacana pra dar uma qualidade legal pra vocês também beleza então vou ficando por aqui pessoal muito obrigado e até semana que vem se Deus quiser valeu tchau tchau